Cavalheiros, aqui é o mendigo que decidiu dar uma pausa de gravar a Infernax, né? Fui treinar um cochilo e acabei dormindo aí uns dois dias. Aí pra resumir de onde tava, tá meio difícil, né? Mas vamos continuar aqui. Eu lembro mais ou menos. Eu lembro que a gente ficou roubando aqui no dungeon, né? Ficou roubando pra pegar XP. Deixa eu diminuir um pouco o volume da TV pra não gravar no microfone. Eu lembro que ficou ali pegando XP, né? Saiu no nível 4, aí eu vim aqui, salvei e terminei o vídeo. Aí eu pensei, velho, deixa eu pegar mais o nível de tudo só pra garantir. Ainda bem que eu não peguei oito, né? Não era pra ter pego, não era pra ter feito essa ruaça. Porque o jogo vai acabar ficando fácil demais, né? Tipo, o jogo não é fácil. Mas, vixi, olha lá. Eu fui vacilo, cara. Eu vacilei demais. Eu, no lugar de terminar de gravar e jogar, eu fui cochilar e dormir dois dias. Aí tamo aqui de novo, né? Bora lá tentar aqui ver se eu tiro o ferrojo do Infernax, porque é complicado. Desaprende rápido demais, cara. Um dia já o cara já tá morrendo no vacilo. Embora. Lembrar pra onde tem que ir. Sim, ali dentro a gente pega a habilidade de quebrar as coisas e refletir também, né? Aí a gente vai ter que caçar algum lugar, alguma rocha pra quebrar, pra poder seguir. E vai ser o de uma cidade que tem aqui pra direita. Pois é, cavalheiros. Não deu. Nunca mais eu confie num cochilo desses de tarde. Já vai cochilar, pô. Eu tava com muita saudade de dormir, véi. Ah, cara. Então, cochilinho aqui. Quando eu acordar eu vou gravar. Acordei, meu Deus do céu. Já era na outra semana. Cochilo perigoso. É o que eu chamo de cochilo de viagem no tempo. O cidadão beijo. Então, vamos mudar de assunto. Vamos falar de Infernax. Tentar lembrar onde a gente tava. Deixa eu só pegar aqui. Pronto, a gente vai ali pra direita, lá pelo túnel de Arcus. Isso, ali mesmo. Aí... Magia. A gente tem aqui um negocinho. Missão. Marido, posso ir daquela que pegou no comecinho. Isso é a missão de final de jogo. Não era pra eu pegar ainda, como eu falei no outro vídeo. E... Não temos quase nada, né? Tipo, tamo... Já tamo no final dos... Daqueles níveis ali, né? De poder, magia e... E vida. Mas é porque eu tava ali roubando XP, cara. Não era pra eu ter feito isso não, mas... É bom que a gente zera ligeirinho. Esse jogo é muito grande, véi. Tipo, assim... Ele não é tão grande. É um jogo mediano, mas ele pode ser zerado de várias formas, várias vezes. Aí, né? É um jogo muito delicioso, cara. Eu gostei bastante. Infernax, parabéns para o... O Best Zerg Studio é que fez. Eu não gostei muito da tradução, tá? Tá com alguns errinhos. E não é só besteira minha. É tipo, erro mesmo. Coisa que parece que colocaram no Google Traduto, véi. Aquele cara da primeira cidade, né? Eu vou deixar pra... Pra falar depois sobre isso, quando a gente passar por lá. A parada da poção ser livre e não ser grátis, né? É uma poção livre. Ainda bem que é uma poção livre. Já pensou... Puxa aí, uma... Uma porção presa. Não dá. Eu tô bacetando o bicho aqui, cara. Seria interessante, né? Eu não fazer isso, porque ele pegou tanto XP já. Teneiros, ó lá. Que cão. Pelo que ele deixou aqui, vai embora tão rápido. Pega... Opa! Deiteceu. É medo. É medo. Olha a lua bonita ali no fundão. Pra cá mesmo. Você tá vendo aquilo ali? Ali, ó. No mapa, a gente tinha vindo pra cá. E aquela parede impediu progresso. Aí eu só voltei. Mas agora a gente pode quebrar isso aí. A chapuletada. Homem. Dá pra rebater o negocinho dos inimigos também? Ó lá. Tome. Toma, gatinho. Quer ver que uma chimpata desce aí. O chofor tá assim. É santo você ir lá e chapuletar o cara. Acostumar a rebater. Porque, né? É uma coisa que vai precisar. É tipo aquele parry de derrubar da guerra. Só que... Só que não. Né? Mas quem precisa rebater, precisa. Isso. É o mestre cervejeiro. Olá, senhor. Eu sou o mestre cervejeiro de Arcos. Seria ótimo poder contar com a sua ajuda, meu senhor. Oxente, só vamos. O que é que você precisa? A gente tava trazendo minhas mercadorias para a estalagem. E o eixo da minha carroça quebrou. Ele precisa justamente de um jumento. Tamo aí. Pode me dar uma mão? Claro. Cuidado! Olha lá. Machado, doidão. Pô, matou o cara, velho. O vagabundo. Olha lá. Aqueles caras lá. Esta é. Não sei se cidadão é isso. Como se a treva nos expulsar, você vai se arrepender de ter voltado para o opel. Mas que bando de desgraçado, cara. Só não queria tomar uma cachaça, mas expulsei o cigano, velho. O cara tá uma aí de putaria. Pera aí. Não matando gente da troca de nada, velho. Precisava ter matado o cara porque expulsou o cigano do quintal, velho. Tá vendo como o cara não pode mexer com o cigano. Fala nem sujinho, puta. Conta a história dele depois. Pobre homem. Que tipo de loucura se apoderou desses miseráveis, desses ciganos. O Jimbo no comentário do outro vídeo estava falando para não mexer com o cigano não. Que vai levar a bicicleta e o cachorro do amigo dele. Você tá vendo o perigo? Você tá vendo? O cara perdeu o cachorro bicicleta e a vida. Meu Deus do céu. O cigano é um perigo. Salvar pra cá não, né? Acabou de chegar. Vamos só dar uma olhada na cidade aqui e investigar. Vamos descobrir nos mistérios do jogo. Olha lá o Jarvis. Represa o coração de Arcos. Pois protege a cidade e ajuda a operar nossos moinhos. O cara tem moinho aí. A cidade perto d'água. Aquele dungeon desgraça d'água. Tome cuidado adiante, Duque. Você não acreditaria nas coisas que vi. Ah, você não acredita no que eu vi ali do lado, cara? Vai quando for limpar aquela merda ali. Você tá louco? Matar de magia aqui. E a magia de acelerar o tempo. Interessante, né? Aprender a magia, comprar um artefato. Rapaz, isso aí é tão caro. Vamos comprar a magia. O que precisa? Essa magia de acelerar o tempo, ela funciona da seguinte forma. Você usa ela e... O dia vai pra noite e a noite vai pro dia. Não dá pra usar em dungeon nem nada, mas, né? Tem coisa que só acontece durante o dia e coisa que só acontece durante a noite. Aí é bom a gente ter pelo menos o controle. Pra não ficar feito um boss só esperando, né? E essa vida aí tá muito cara, né, velho? A gente tem duas. Eu volto pra comprar depois. Vamos ver onde a gente consegue mais um dinheirinho. Esse vídeo a gente vai se preparar pra obter o dungeon, que é muito difícil. Vamos ver se a gente tem que arranjar umas quests ou coisa assim, porque o dinheirinho já acabou. O dinheiro roubado, olha lá. O dinheiro deu nada. Vou comprar aí uma massa reforçada, a primeira massa. O primeiro upgrade, né, de massa. Chapuleta com mais força ainda. Uma força nível 5 com a Chapuleta nível 2. As primeiras 500 vezes que você vê essas animaçõezinhas de... De upgrade, né, de upgrade. É um evento, é uma coisa legal. Pô, consegui upgrade novo. Mas vamos ter que comprar, né? Reduz o dano. Mas aí, zero o jogo 10 vezes em seguida pra tu ver se tu quer ver isso aí ainda. Pula! Pula essa porra que eu não aguento mais! Não vai não, velho. Reduz o moderno também no dano reduzido. Já armadura nível 3. Vamos lá, com a coisa, né? Ah, vai mudando aí também, como você pode ver. A massa, ela tá da... A cor mudou, né? A armadura também tá de outra cor. O escudinho é que tá de madeira ainda aí, né? Deus abençoe esse escudo, porque não melhora não. Vamos lá. Não sei, cidadão. É o tal do Simon Jones. Existe uma... Barragem... A leste... Porque é baiano, não, né, filho? E a água... Destrua... Agora... Não, o que é isso? Nunca destruir barragem? Cara, se eu destruir a barragem, você sabe o que acontece. Nunca... Nunca... Certo, então... Morra! Era um demônio, cara! Era um cara possuído pelo próprio capiroto. O capiroto aqui... Nós temos um real de massa que eu acabei de comprar, vim, é? Saco de bosta. Caralho, explodiu o João por dentro, velho. Mataram os espectros. Eita. Três. Três cada um. Preparar minha magia aqui. Vou soltar o dedo no escudo, como sempre, pra primeira porra daqui tomar a gente ativa. Porque além de curar, ativa o escudo pra ser a próxima porra da gente tomar, né? A intenção é não apanhar. O negócio é ser mal da magia. Uou! Que olé bonito, cara. Que olé lindo. Ele ali foi desrespeitado. Quando chegar no inferno, ninguém vai... Vão rir da cara dele, velho. Que olé bonito. Opa! Aqui, ó. Acho massa como o cara fica todo melado de triplo de bicho nesse jogo. Uuuuh! O cara era ricão, velho. Olha lá, duzentão. Matem os espectros. Ainda bem que a gente não aceitou, né? A quest do capirota aí de quebrar o negócio. Esse jogo tem essa coisa, né? Eu não expliquei, mas... Essas escolhas que vão aparecendo, vai mudando com o seu personagem. Que pode ser do bem ou do mal. Eu tô tentando fazer o bem supremo. Tô tentando ser o melhor que pode ser. Que nem matar um cão e ganhar duzentão. Tá valendo. Porque o lado do bem, geralmente, não ganha muita coisa, não. É mais conta pra pagar do que qualquer outra coisa. Vou ver cá pra baixo. Rapaz, aqui vai ser meio triste. Como é que eu entro aqui nesse bar e dou a notícia que o cervejeiro dele está morto ali do lado de fora? Aqui não é o bar, não é o bar à esquerda. Aqui é o Tujão. Tá com um boteiro na casa dele, hein? Missuzi. Outro vazamento. Como é que o meu dia consegue ficar piauí, rapaz? Eu espero que o cervejeiro não seja seu patrão ou conhecido. Caso for, o seu dia vai piorar um bocadinho ainda. Aqui, é isso aqui, velho. Os caras de vermelho. Os ciganos. Sabe, não vejo o tal do Bonny desde o acidente. Incidente. Bonny, o bonitão da primeira cidade, né? Aqueles guardas que façam a rota. Olha o tal do Felipe. Veja seu tom. Lembre-se que sou seu duque e senhor. Não um mero companheiro de bebida. Mil perdões, milorda. Respeito é bom e eu gosto. Maceta. Vagabundo. Esse aqui é o Jason. Minhas canções são as melhores. Eu imagino que toda cidade desse jogo tem esses cantores, esses caras aí que ficam, né? Com esses instrumentos que eu não sei o que é. Eles ficam tocando. E eu imagino que cada um é um youtuber diferente, como eu tinha falado no primeiro vídeo, né? Aí, esse aí já é outro. Eu não conheço esse aí, não. O primeiro eu acho que conheço, né? O que é isso tá lá, gente? Se a gente for, a gente dorme. Eu imagino que a mulher não vai ter coxa pra gente. Só tem esse cigano aí, caçando briga. Rotando o tremendo do fanfarrão mesmo. Nessa casa aqui. Eu vi o que você tentou ajudar o meu marido. Na costa de Upil, quando ele se transformou. Eu sei que você fez o que podia, mas o mal que o possui ainda não se foi. O espírito persiste. Ah, no começo do jogo, né? Quando você sai da embarcação. A sua primeira escolha é tentar salvar o cara ou matar, né? Eu tentei salvar, ele ficou possuído. Para libertar a alma do meu marido e proteger o Upil. Devemos destruir o demônio permanentemente. Rapaz, eu fiquei chapuletando lá justamente por causa disso. Mais morto que isso não vai ficar. Tá vendo? Tá vivo ainda. Você vai me ajudar? Como eu puder, né? Minha senhora, minha bela moça. Que agora é viúva. Uriwalan. O mago de Katsukai. Ele vai te ensinar como purificar o mundo da maldade de Paimon. Katsukai. É o nome da cidade do que fica lá pelo alto, né? Nova missão. Vai demorar para a gente chegar para lá. Espera em pé não. Senta aí, pega um banquinho. E aqui já foi tudo. Vamos indo. Aqui era a casa do cara possuído, né? Eu não tenho dinheiro para comprar a vida que eu queria. Vamos atrás de quest aí, porque, né? Tô dinheirinho. Estão me sentindo os membros do canal. Opa, tá até acontecendo uma vadiagem ali. O que é que tá vindo aí? Esta abominação tentou nos matar enquanto dormimos. Essa coisa não é mais humana. É pura maldade. E matou alguém do lado ali, né? Por favor, salve-nos, senhor. Chapuleto e demônio aqui. Eu cheguei na hora certa. Senhor Igor. Eu acho que possamos fazer muito por esta pobre alma. Sem piedade. Queime tudo. Queime a aberração até a morte. O povo me mudou mal, cara. Pega fogo em tudo. É demônio, mas pera aí, né? A coletadinha já dá. A gente vai queimar. Ponderar com o poder do diálogo. A gente vai queimar o desgraçado. É o demônio, cara. Tá vendo a cara disso? É puro, maldado. Saiu da joga, ele mata um. Vamos tocar fogo nesse... E... Agora é? Fogo! E aí? Agora a tocha do cidadão. Que demônio? O cara possuído em alguma criatura, sei lá. Não sei não, já matou alguém ou é matado novo? Ih, é? O rastrinho, vamos aproveitar aí o fogo tão bom. Os caras indo embora, acho. A gente toca fogo tão cedo. Esperar o bicho apagar o fogo aí, né? Será que isso morre um dia? Pô, aí logo, doidão. Que, né? Pode deixar o vídeo muito grande, não. Aí. Tem um jeito no demônio já ao lado. Isso aí já era. Mas ele tá pegando fogo. Como é que pode? Apaga essa porra! Aí. Caceta, que estraga. Alguém fala em paz, isso aí. Meu jovem amigo Wilfred foi patrulhar a leste daqui, Milward. Estou começando a ficar preocupado. Ele já deveria ter voltado. A gente viu uma posta aí. Será que poderia procurá-lo? Eu não posso abandonar meu posto. Só vamos. Eu sabia que o bom Duke Ignor recusaria auxílio a um servo leal. Você tá vendo? Quando você vai fazendo essas coisas do bem, aí o pessoal vai te respeitando mais. Cheio do bem, né? Deve ter uma porção de vida com você só pra garantir. Teimo pelo pior. A gente já tem aqui. Mas quem vai cobrir o custo? Sai do meu bolso. Ah, mentira. Essas porções são de graça. Mas não conta ele, não. Eu quero fazer o bem, hein? Oh, meu bem. Eu tô pensando no dinheiro e dando o bem-estar do cidadão. Capitão Senhor. Meus homens informaram sobre um estranho povo se reunindo nas ruínas daqui perto. Existe uma porta nas ruínas. Mas ela é sempre protegida. É necessário um acento para entrar. Será que você pode tentar? Entrar lá para entendermos o que se passa? Sim. Conseguimos tirar algumas informações de uma mulher no vilarejo. Ela clamou ter visto um cara bonito deixar o esconderijo. Uma dar sojo. Isso ajuda em algo, senhor? Um homem bonitão, foi? Eu tô contando homem bonito ainda só. É Bonnie o bonitão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atrás de Bonnie. Atrás de salvar um amigo desse cara. Agora vê o que a gente faz primeiro, velho. Eu vou salvar o amigo desse cara porque, né... Vou ter que dar uma volta aqui. Deixa eu fazer o meu negócio. Vou começar com um esconderijo tão chato, velho. Cadê o trovão aqui? Com os olhozinhos atrapalhando ainda. Porque, né? A gente tá de armadura. Não podemos nadar. Lembra do Clock Tower do Castlevania III? Pronto, tá lá. Já estamos nele. Esse espolhinho babaca. Uma musiquinha legal, né? As rodas girando e o cara... Tendo que se virar no street em cima. Pulando e atacando. Lembra muito do Castlevania III essa porta. Bora lá. Lembra de prestar atenção pra onde estão girando, né? Pra você já apertar o botão contrário. Pra não se estabacar no negócio aí cair. Olha lá. Temos um zunjão ao ferido. É o tal do Wilfred. Tentou essa poção aí. Finalmente, uma criatura que não quer almoçar a minha carne. Por um segundo, achei que fosse o fim. Alguém me falou que eu enquanto patrulhava. Tudo que consegui ver foi um barbudo vestido de vermelho. Tem um cara no par vestido de vermelho. Eu não posso resolver com ele. Olha. Por acaso você teria uma poção pra ajudar com os meus ferimentos? Sim. Olha lá. Ele teria a poção ali, né? A gente tinha duas. Só tem uma agora. Ah, obrigado. Já sinto minhas forças retornando. Acho que já consigo retornar sozinho. Vamos ver se bora. Lá pra baixo não vai ter mais nada. É, vamos ir. Vamos voltando. Era só fazer isso. Mais fácil voltar do que ir, né? Eu vi. O Dark Wolf estava falando que esses bichinhos perderam o emprego no Terraria. O Terraria não tem mais a atualização. Aí agora eles vieram parar aqui. Olha os olhos de Cthulhu. Quer dizer, o olho de Cthulhu é gigante, né? Olha os olhinhos do Terraria mesmo. É bem parecido, né? Olha o olho. Então tem aí um bom, né? É danai que tamo precisando. Cada moeda vai contar. Pra cá primeiro. Aqui é o cara que a gente salva, né? O Wilfred. Eu devo a minha vida a você. Talvez dê o nome de Eagle para o meu filho. Um nome bonito, hein? Estou animado para esta nova missão. Estou sendo enviado para a tua energia. É isso aí mesmo, rapaz. Obrigado, senhor. Já achava que o meu amigo tinha virado a estatística. Se não fosse por você, eu tenho certeza de que o jovem Wilfred teria batido as botas. É certeza, cara. Estava lá sangrando com as tripas do lado de fora. Vamos voltar ali. E meu dinheirinho? Sem conta. É, estava valendo. Fiz pelo bem que é isso. O dinheiro, né? O dinheiro é uma vantagem, mas... Onde é que a gente estava indo mesmo? Sem falar com o tal de Bonnie, o bonitão. Bicho, eu não tenho que voltar lá para aquela cidade, velho. E aí? Não, cara. Não vai ser interessante dar uma viagem desse tamanho agora, não, velho. Não tem condição, não. Deixa eu ir aqui por cima só para dar uma olhada, porque... Você está louco? Pronto, eu vou. Porque eu aproveito e faço outra coisa. Acabei de lembrar de outra coisa que tem no caminho. Vamos lá. Vamos andar de pé. Opa! Esse aqui se defendeu. Acho que é o primeiro, hein? Ah lá, mandou bem, velho. Foi um pouco abrido por mim salvar. Você que se salvou, cara. Você é um, velho. Você é elite. Você é... Não é não? O cara matou um esqueleto. O primeiro cara que não morre. Ah lá, aqui. A torre de vigia. Eita. Cena de crime. Felipe. É o cara barbou do lado do bar mesmo. Aquele vira-lata imundo. Tentou voltar para terminar o serviço. Não molhou uma machadada na cara, seu cigano. Fodido. Vamos embora. Vamos embora. Mereceu. O cara tentou matar o cara. Tentou voltar para matar ele, né? Olha lá. O que está acontecendo aí? Esse caralho ainda quer um pedaço meu. Insaciável. Vamos embora. Preçando dinheiro para pegar a vida. E é muito, hein? Vamos voltar para fazer um negocinho que eu acabei de lembrar. Vamos ter que dar essa viagem, mas não é problema. Vai ser bem mais demorada se eu ficar parando para matar a bicha aqui, né? Parece como subir ali em cima. E tem ali em cima sendo interessante para a gente ir lá, mas não dá para pegar ainda. Vamos lá. E o jogo está faltando um cavalo. Só falta isso. Veja que coisa bonita. Por onde a gente passa, vê o bem que fez. Olha lá. Só vamos ver. Daí, só vamos, né? Olha os caras do... Os tablo lá estavam todos cheios de zumbi. A gente limpou. Coisa linda. Opa, é para cá mesmo. Eu estou passando direto. A tal da Daniele. Meu bom cavaleiro. Encontrei um monstro gigantesco no porão e não consigo feri-lo. Se você for capaz de erradicá-lo, eu te ensinaria a técnica ancestral de combate da minha família. Só vamos. Tome cuidado lá embaixo. Eu não consegui me aproximar o suficiente para acertá-lo. Tá vendo, a gente não consegue chegar perto para bater. E aí, a gente vai ter que, né? Ser esperto. Vamos ter que usar o poder dele contra o dele. E a gente tem a chapuletada que rebate. Fazer justamente isso. Mais um bicho feio. Não dá nem para adivinhar o que é isso, cara. É o Flash do Terraria. Falando em Terraria. Tocou o Terraria na cabeça. O melhor ataque desse bicho é esse Teto, cara. Não é o meu ataque, né? Ah! Ele dá uma tremida. Droga! Olha lá, é assim que você fere ele. Mas olha, ele treme o chão. O perigo é o Teto, não é o bicho, né? Nossa, eu consegui rebater essa grandona. Ele dá um dano legal. Deixa eu ir me curando aqui. Ô, cura a fuleiragem, hein? Cadê a cura boa aqui? Agora, quando eu apanhar demais, eu uso ela. Droga, velho. Como assim, velho? Como assim? Beleza que eu errei aquilo ali. Pega do tamanho do mundo. Opa. Ele fica alternando o olho, né? Cada olho tem metade do HP ali de cima. Ele divide. Ah, desgraçado ruim de rebater. Eu quero dizer, tem que aprender a rebater, meu chefe. Tem mesmo, hein? Cara, porra, anda tudo aí. Opa. Nossa, aí foi bonita. Olha o tanto que tirou. Droga. Isso. O olho já foi. Falta de baixo. Acho que ele já tomou algumas poradas. Abre essa porra. Pô, que o cara acerta, ele tá com o olho fechado, né? Pua. Só não te dou outra por quê? Isso aí não tem como tomar banho na tripla dele, não. Pera aí. Otário. Ele já tá todo... Como foi que eu me melei com esse sangue, cara? Acho que é aquele que ele cospe... Aquilo que ele cospe no cara, essas bolas. É um sangue, né? Alguma coisa assim. Almôndegas. Ah, delícia. Os bichos, as triplas lá de fora. Cara, ser gorda é foda. Matamos o bicho. Vamos voltar para a tal da Daniela. Ele vai nos ensinar uma magia nova, uma habilidade. Aqui ele está realmente morto? Excelente. Obrigado pela ajuda. Deixa eu explicar a técnica. Ganhamos uma técnica nova. Opa. Hammer's Mashed Face. Aprenda a habilidade golpe guiado. Golpe guiado. Baixa o baixo no ar. Uma técnica secreta que permite que sua... Não deixa nem o cara ler, mas... Basicamente isso aqui. Ah, Duke! Olha lá, coisa linda. Chapuletada no chão. Quanto é, valeu a pena voltar para pegar isso aí? Eu acho. Vou contar que é uma quest para o Ben. Eu imagino que ela é uma quest para o Ben, então vamos lá. Só vamos almoçar o porão dela. Habitado pelo outro chef do Terraria. Vimos aqui atrás de Bonnie. O bonitão. Questezinho mais ou menos, hein? Uma viagem que eu me deu. Os caras que eu estava falando que ficam feitos vagabundo por aqui no meio de praça. Anoiteceu, droga. Deixa eu pegar... Na volta eu vou lá. Vamos lá. O bonitão. Eu acho que é aqui. O botão lagando o sarrafo no jão. Isso vai te ensinar a manter a sua boca fechada, seu bufão tagarela. Por favor, pare, ó Deus. Borra ele. Não vim ajudar não, caro. Quer dizer, vim ajudar, mas não foi o cigano. Você fique fora desse se não quiser problemas. Você se abria o preço se falasse. Se falhasse. Vai pagar com a sua própria pele. Uau! Maior batida. Oi, Jirinha, rapaz. Dois cigano na maceta. Bom, obrigado, senhor Igor. Você salvou a minha vida. Bonnie, eu sei que você estava no esconderijo da passagem, Turran. Preciso que me ajudem. Se eu te disser a senha, eles certamente irão me matar. Esse cara estava tentando já, velho. Não deixarei que isso aconteça. Faça o que é certo, Bonnie. Tudo bem? A senha é livro da verdade. Mas, por favor, não deixe que eles saibam que fui eu quem disse. Tá certo, cara. Tá certo. Missão atualizada. Aprendemos a senha. Vamos voltando. Olha o tamanho da viagem. Pobre Bonnie. Foi perto, hein? Não tem lugarzinho pra descansar, não, velho. Eu passei de novo do lugar. Não tem lugarzinho pra descansar. Olha se é possível, hein? A estalagem não pode descansar mais aqui de poção. E aqui eu compro a poção. É na estalagem, né, cara? Rodando aqui. Aqui nada a ver, cara. Bota uma cervejinha lá do lado de fora, ô mestre cervejeiro. É livre. Vamos levando aí. Encheu, é bom. Dormidinho aqui, porque de manhã a gente vai lá. Bom que você dorme, né? E a noite passa. Pô, tem magia de acelerar o tempo, mas eu fui mais pra descansar. Eu já tinha tomado um dano e usado uma mana. Vamos lá. Eu voltei nem pra pegar a moeda. Eu passei pela cabeça dos zumbis senti uma dana, que ele foi esquisito. E aí tá pronto já, meus camarada. Vamos arranjar um outro emprego. Venha por hora, tão fingindo que tão trabalhando. Esse cara é safado. E aí tá pronto já, meus camarada. E calculei pra pular bem direitinho em cima do bicho. Tão matando qualquer um agora, né? Eles matavam guarda, agora tão matando um cidadão de bela. Por que que o cara... Um mundo cheio de demônio do jeito que tá? Por que que esse cara não tava na cidade, cara? Morreu que é bocô. Olha lá. Vai dizer que não merecia o cara puxa aí. Os guardas tão morrendo, por amor de Deus. Os caras tão armados aí com espada. Virando... Mortadela de monstro, cara. O cidadão de bem tava ali só de zoa. Foi lá morrendo mesmo lá, pô. Mais um altar aí. Virou estatística, como diz o cara ali em cima. Pense numa viagem. Bom trabalho, Duke Igor. Não podemos perder tempo agora que temos a senha. É hora de infiltrar o esconderijo e ver o que estão fazendo pular. Seja rápido, meu Duke. Ó, vamos. Lá por riba. A gente vai ali por cima. Aí tem essas portas aqui. Só entra cigano. A gente sabe a senha, né? Um bono e um bonitão. Era um cigano. Só descobriu a senha. Deve ser um cigano, o cara, né? Um cara de malfeitor. Coloca logo um truão aqui. Opa. Ficou comer uma machadada de quê? Coloca o truão pra sair aqui sempre. Porteiro. A senha. Livro da verdade. Muito bem. Bem-vindo. Foi tão difícil entrar aqui não, hein? Cadê o porteto? Eu estava no primeiro ritual da cidadela de Urzum. As coisas acabaram descaminhando. Mas agora temos o controle. Nossa, cara. Pentagrama. Vê o cigano que são, na verdade, cultistas. Estão de satanagem aqui, né? Vou lá chamar o padre, seus otários. Um adorador. Senhor Igor, eu não sabia que era um membro. Cada dia ficamos mais fortes. História é essa, rapaz. Me junto com o substituo, Laia, não. Cigano ladrão de cachorro e bicicleta. Nosso líder, Robert, nos trouxe o livro do poder. É com ele que vamos dominar o mundo. Ah, já dá pra interpretar um pouco do que tá acontecendo na história do jogo? Comecei com cultistas. Olha lá. Na primeira cutscene aparece alguém que roubou um livro da Terra Sagrada, né? É o Otávio Roberto roubou um livro. E tentou fazer um ritual naquela cidade lá, onde tem aquela tranca. Mas lá deu errado, ele teve que trancar. E agora estão espalhados cultistas pelo mundo aí. O cara foi fazer satanagem e estão tentando controlar cães. Deu errado, é lógico, né? Boa, garoto! Eu vou tentar pegar o dinheiro dele ainda, ele mesmo se salvou, hein? Ah, vamos lá falar pro guarda. Estão fazendo satanagem lá, eu vi! Eu vi, é corra do cã, pode chamar o padre! Interessante! Esses salafários parecem ser encrenca. Nós devemos ficar de olho e reunir toda a informação que pudermos. Robert. Robert é o cara lá, né? Obrigado pela ajuda, meu senhor. É sempre bem-vindo nesses tempos difíceis. Que isso? Menino do meu dinheiro, cacete. Duzentão. Olha lá, boa! Vamos comprar a vida. Vamos comprar aquela vida, porque a vida que vai contar vai valer de boa. É a loja do mago. Ainda estou sem saber se isso é um olho ou um livro, cara. Isso é um olho dele. Pode ser um livro vermelho, né? Com páginas brancas assim, né? Meio que no ângulo. Mas é aquela parada preta. Deixa eu entrar, cara. Estou ficando muito doidão. Olha o Bojum. Vamos lá, quem é tão numa vida, cara, né? Pô. Tenho nem desconto. Temos três vidas no máximo agora. Vamos salvar pra cá. Uma rezinha massa. Eu espero que o vídeo tenha gravado, porque Cavaleiros... Peço que minha dor da batalha é ele. O texto não muda. Por que é que eu estou lendo toda vez? Cavaleiros, foi um prazer. A gente está jogando Infernax. Obrigado a vocês que estão acompanhando a série aí, minhas elites. Vamos lá. Eu vou... Vou parar de gravar agora. Porque no próximo vídeo a gente vai atrás da dungeon, né? Vai atrás da dungeon e passar dela. Aí eu não quero que fique muito grande nessa parte. E imagino que está de um tamanho bom. E eu já estou enrolando. Você poderia ter parado o vídeo já tem um tempo já. Porque a última coisa que eu vou dizer é um... Iiiiii... Obrigado, Cavaleiros. Eu ainda vou enrolar mais um pouquinho. Porque eu ia dizer alguma coisa. Era o quê? Era... Vejo vocês na próxima. E anoiteceu enquanto eu falava porcaria. Eu só agradeço os meus considerados. E eu não consigo encerrar o vídeo. Eu espero que esteja gravando. Eu vou lá ver aí. Iiiiii... Agora fui. Iiii...